Pra dar de presente Isso é uma arte Não é? Olha aí, ó E uma bolsinha cheia Uma caixinha cheia E uma gavetinha cheia de brigadeiros Mô amô, Rose Ela arrasa Quando ela faz o camarim da gente Ela arrasa também no camarim, né? Ela arrasa em tudo Rose, arrasou Ficou lindo Ave Maria Castanha Castanha de caju, na verdade, né? Ó, vou pegar a quantidade aqui que eu posso Porra, tia Né, amor? Pode, pode Que que foi que você tá revoltada aí, gente? Eu tô de treino, eu tô de caixa Ah, é os meus recebidos Não chega nada pra mim, não Tudo tem um, Liz, Zé de Camargo Só Gracela, Sérgio, Gracela Gente, manda recebidos pra ele Ele tá revoltado, gente Ai, foca aqui Olha isso aqui, ó Olha a consistência Dessa pasta, gente Dá